Salve, salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. Pessoal, hoje a Epic soltou mais um jogo, eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou acessar primeiro o Super Link, aqui no Super Link como de costume eu já alterei aqui o jogo que é o jogo The Sims, então é um pacote do The Sims, muita gente pensa que o The Sims está de graça, ele não está de graça, de graça é só o jogo base, que dá para jogar, pode jogar o jogo base sem nenhum problema, só que ele tem uma série de expansões que você vai comprar de acordo com a sua vontade de testar, essas modificações, e é o caso desse pacote aqui. Pessoal, eu vou agora trocar, vou abrir aqui o app da Epic, para a gente poder ver qual é a situação, situação, então hoje está dessa forma e é interessante, vocês viram na Thumbnail né, que surgiu esse desenho aqui ó, então isso aqui tem relação direta ao próximo jogo, que é um jogo especial, então semana que vem a gente vai ter um grande game, certo? não se sabe que jogo é por enquanto, logo vai vazar alguma coisa, se tiver alguma coisa concreta eu trago para vocês daí, e aqui está o pacote, para resgatar o pacote tem um pequeno truque que eu vou explicar para vocês, você vai clicar aqui, ele vai abrir ó, como um complemento, porque ele é um bundle né, ele é um complemento, tanto como aqui adicionar ao carrinho, certo? E aí depois você vem aqui ó, no visão geral, e no geral você coloca no carrinho também o The Sims 4, porque eles trabalham juntos, e eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, eu tenho a impressão que se não colocar os dois no carrinho, vai dar algum erro na hora da compra, então para que sofrer erros né, se você pode evitar colocando ambos no carrinho né, então você coloca os dois no carrinho que não tem nenhum problema, aqui tá o carrinho com dois itens ó, então tá o jogo básico, que é de graça, e tá aqui o pacote, tá simples assim, aí estão aqui os dois, aqui tá explicando ó, esse game ele exige o The Sims 4, então aqui foi bom ter ocorrido isso né, que aí já ficou claro que eu preciso primeiro resgatar o The Sims, para depois, para depois pegar o pacote, não deu para colocar no carrinho não, então eu vou finalizar a compra, tá? Normal né, é um jogo grátis, o The Sims, e aqui se você quiser me ajudar, pode colocar a minha tag né, que é canal tio Joy, tá? canal tio Joy, minha tag, e fazer pedido, então esse é o The Sims 4 base, aguarda um pouquinho, pronto, a gente volta lá no Store, da Epic, que é o começo, vem aqui no complemento, ou seja, você quer comprar um jogo e um complemento, primeiro tu compra o jogo, e depois compra o, não faz muito sentido né, nesse caso, vou clicar aqui em obter direto, porque é só um item né, você vai fazer isso quando for só um item, a gente vai direto em obter, pronto, já tá aqui, aí aqui, aqui tá o preço né, aqui nesse caso, não mostrou a tag de criador, às vezes mostra, às vezes não mostra, é assim que funciona, fazer pedido, e aí, agora deu certo, então, você primeiro pega o The Sims, e depois pega o, a, a DLC, e tá feito, tá, barbadinha mesmo, e pra semana que vem, não se sabe o que vai acontecer né, a gente tá com essa, essa imagem aqui, beleza? pessoal, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, até a próxima, e tchau, tchau, valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL